muito boa tarde leitores do portal mais tupan estamos na tarde desta quinta-feira com israel veloso da silva neto todo esse nome mas é mais conhecido por tutu eleito vereador no último domingo com uma votação bastante expressiva 798 votos né tutu tutu você já foi vereador você é ligado à igreja batista é muito conhecido entre os jovens a que você atribui essa sua votação primeiramente eu queria agradecer ao portal mais tupan diego amare agradecer a população que nos prestigiou no domingo né com a expressiva votação a gente praticamente dobrou a nossa votação e dizer que é um privilégio poder servir a deus através desse cargo e atrás de grandes privilégios grandes responsabilidades a gente coloca o nosso nome à disposição da população gabinete aberto a gente é ligado à igreja batista de tupan aos jovens né alguma é uma cerca de jovens e também algumas áreas da nossa cidade então a gente colocou nosso nome à disposição essas pessoas a pessoas abraçaram nossa ideia nossas propostas para gente juntos é para nós juntos é retribuir a sociedade não só com os nossos votos mas retribuir é com algo de bom algo do bem a gente costuma falar que nós tudo bem mas por que esse nome que a gente sempre procura fazer as coisas certas procurando o bem comum tudo é que talvez quem não conheça viu todos todos cegos aqui mas para quem conhece um pouquinho melhor tudo é uma pessoa extremamente divertida brincalhão e você acaba tirando aquele estigma né que às vezes as pessoas não tem mais ele evangélico ele é um pouco mais retraído ele é um pouco mais fechado você consegue ser brincalhão ser extrovertido e respeitar todo mundo e se eu realmente uma pessoa do bem conta qual que é esse segredo com certeza Diego é muitas vezes quando a gente fala que é evangélico né crente né como o pessoal disse é o pessoal leva muito em conta às vezes muita seriedade de terno e gravata mas na verdade isso não tem algum estigma nada relativo relativo assim a igreja a gente leva isso porque é um dom que Deus dá para a gente poder brincar poder servir brincadeiras risadas mas sempre levando a seriedade acima de tudo né ali na igreja a gente sempre participou com um grupo de jovens acampamentos é enfim é com ser com certa brincadeira um tom de de humor porque a vida tem que ser levada assim a gente tem grandes dificuldades né nossa vida a gente passa por alguns percalços né com doenças com algumas dificuldades financeiras e a gente tem sempre lembrar que tem um Deus grande que cuida da gente e a gente tem que levar essa vida com felicidade grandes coisas Deus tem feito né nossas vidas né então a gente leva nesse tom de humor para gente diminuir essa dificuldade diminuir essa atenção para gente realmente curtir o que ele tem preparado e curtir as pessoas né eu costumo dizer que a gente gosta de gente então por isso que a gente leva a vida dessa maneira. Tutu você disse às vezes a gente passa por dificuldades na área da saúde e por falar na área da saúde você esteve vereador no último mandato por nove meses e conseguiu várias verbas também para a área da saúde né já ajudando a saúde do município de Itupã. Com certeza o vereador todo agente político né tem que priorizar a saúde. Quando nós tivemos ali cerca de nove meses na Câmara Municipal a gente levou como prioridade o setor da saúde. A gente passou por uma grande crise política e crise sanitária no nosso município. Então quando eu tive a oportunidade de assumir a cadeira eu fui até Brasília buscar referências no setor e onde eu encontrei alguns parceiros no sentido tanto nos ministérios quanto na Câmara Federal. O deputado Marco Bertaioli né foi o meu primeiro contato não foi só ele que eu tive contato né eu fui mais ou menos 70 gabinetes ali coloquei a pastinha debaixo do braço bati de porta em porta conversando com o deputado. Muitos nem receberam alguns deputados até debocharam né do nome da cidade outros nem conheciam alguns conheciam e o deputado Marco Bertaioli que é o líder do nosso partido PSD na Câmara Federal nos recebeu pôde nos representar e também eu queria agradecer aqui também o deputado Walter Yoshi que é sempre deputado né ele foi deputado federal representando nossa região que também abriu as portas lá em Brasília né com o deputado Marco Bertaioli e também os ministérios. A gente obteve ali uma troca de ambulância uma ambulância no valor de 225 mil reais. Depois que eu fiquei esse período de nove meses como vereador no começo da pandemia já já não estava na Câmara ele entrou em contato comigo eu pude conversar com ele falando sobre a necessidade de município ele enviou o município mais 100 mil reais para ajudar no covid. E a gente também procurou ali no Senado Federal a Mara Gabili e também o José Serra onde eles enviaram cerca de 300 mil reais para o município para custeio da saúde. A gente sabe o quanto que é caro essa questão da saúde custeio para manter hospitais remédios os médicos então por isso que a gente priorizou nesses nove meses principalmente a área da saúde. Até porque você quando assumiu Tupan estava passando pela maior epidemia de dengue da sua história que foi aí uma herança maldita do ex-prefeito e quando você estava deixando o cargo estava começando a pandemia do covid-19 e esses recursos que você conseguiu acabaram sendo empregados na estrutura que foi montada em Tupan para o combate ao covid. Com certeza. A gente ficou esse período aí. Eu estava entrando numa crise sanitária e estava saindo numa crise sanitária. Então era o começo da dengue onde a gente buscou recursos para custeio na área da saúde porque a gente via que o custo era muito grande, muito elevado. Se tivesse tido um planejamento talvez não teria acontecido tudo isso que aconteceu no passado. Então a gente viu o esforço do prefeito Caiaó que o ano passado colocando pessoas que conhecem a área que é o caso do Marquinhos da Dengue, próprio nome Fajus né. E começou a fazer um planejamento acerca da cidade para poder contribuir, colocar pessoas capacitadas, setorizar a cidade. Não apagar somente o fogo, mas fazer efetivamente o controle da crise sanitária na área da dengue. Então enquanto eu estava saindo veio a pandemia e eu pude, até mesmo fora da Câmara Municipal, pude buscar esses parceiros para poder ajudar a cidade. E a gente percebe que o trabalho principalmente em relação a dengue foi tão bem feito que esse ano nós tivemos uma redução em quase 90% do número de casos de dengue em relação ao ano de 2019. Então é realmente um trabalho colocando pessoas capacitadas nos locais onde elas deveriam estar. É, o gestor tem que fazer isso, buscar aquelas pessoas que realmente são preparadas para isso, fazer o planejamento, ser realmente eficiente nesse sentido. E o prefeito Caio fez isso, colocou o Marquinhos. E a gente pôde acompanhar todo esse período, todo o planejamento e também estatisticamente, mês a mês, semana a semana, ele nos enviando à Câmara Municipal os relatórios de como estava a dengue e como veio abaixando. Então a gente podia até ainda ganhar, por que esse setor subiu, por que esse setor baixou, o que você utilizou? E ele sempre prestando esclarecimentos à Câmara Municipal. E a gente pôde acompanhar de fato, efetivamente, que um bom trabalho foi feito. Tutu, falamos um pouco do passado, agora vamos pensar no futuro. Você é jovem, não chegou aos 30 anos ainda, e sempre está ligado à parte de inovação, de tecnologia. E você tinha comentado até fora da transmissão, que você tem um projeto muito bacana nesse setor. Conta para a gente um pouquinho de como é essa ideia do Tutu. Apesar da carequinha, que o pessoal costuma dizer, sou novo ainda, 30 anos, e a gente gosta muito dessa área. Primeiro, eu sou formado em administração, tenho ênfase também, fiz um curso de gestão pública. E sou empreendedor na área de tecnologia. Nós temos aplicativo de comida aqui na nossa Alta Paulista, em algumas cidades aqui da nossa região. E foi uma área onde eu pude contribuir com a cidade. Onde a gente tem buscado parcerias, tanto em Presidente Prudente, Marília, São Paulo e fora do Brasil. Recentemente eu recebi o convite de um congresso sobre startups, espaços de inovação na Argentina. Mas por conta da pandemia a gente não pôde comparecer, não houve, na verdade, o evento. Mas acredito que no futuro próximo a gente possa participar, fazer novas parcerias nesse sentido. O Centro Tecnológico é um projeto nosso, é um projeto que a gente tem lutado bastante. Quando eu estava como vereador, peguei alguns contatos, fiz alguns networks para fazer essa parceria. Pude viajar com o secretário na época, que era o vereador licenciado Eduardo Adamitsu, o Eduardo Shigueiro. Faço também os parabéns pela linda campanha que ele fez. E se você quiser assistir a nossa entrevista com o Eduardo Shigueiro, é só rolar aqui o feed, que vai estar mais para trás um pouquinho. Nós estivemos conversando com o Shigueiro, que também foi o vereador mais votado nessa eleição. Com certeza. Acompanhe lá, porque o Shigueiro fez um bom trabalho na secretaria e também na campanha. E ele foi um grande parceiro ali na secretaria, onde a gente buscou essas informações. Mas isso tudo nasceu dois anos atrás, quando eu era coordenador de Senai. A gente fez algumas parcerias, e uma delas até com o Lucas Ratano, que também foi eleito como vereador. Ele era professor na ITEC, com o Dercílio também, que era responsável pela parte de inovação lá. E com alguns parceiros da nossa região. Então isso foi nascendo um fruto de troca de ideias, informações, vendo a real necessidade. O que a gente costuma falar, nossa cidade, nosso comércio, local é forte. Tanto que na pandemia, a gente não sentiu tanto também por um grande esforço do prefeito Caio, né? Mas o nosso comércio é forte. Tem outras culturas, como o agronegócio, a mandioca, o amendoim. Só que Tupã, 2020, na verdade, ficou um marco da tecnologia. Não dá para voltar atrás. A gente utilizou da tecnologia para tudo, para saber sobre as informações do Covid, saber para poder comprar alimentos em um certo período, né? O nosso aplicativo veio antes da pandemia, mas na pandemia, efetivamente, foi bem utilizado. Ninguém podia sair de casa? Ninguém podia sair de casa. A forma de conseguir comida eram os aplicativos de comida. Não só de comida, mas papelaria, WhatsApp, você fazia pedidos em outros setores para poder utilizar a tecnologia. Até os supermercados passaram a delivery via aplicativo. Exatamente. É uma necessidade onde nós, aqui do interior, às vezes não enxergava, mas hoje veio para ficar, veio para realmente marcar e começar a andar. E a nossa cidade tem essa capacidade. Nós temos empresas de tecnologia em Tupã que muitos não conhecem, mas que são referências nacionais. Nós temos, não sei se eu posso citar aqui o nome, a Nilpon, que é uma grande empresa, a maior empresa de consórcios do Brasil. Tem parcerias com a Bradesco, Ban Rio Sul, que é um banco do sul do país, que tem uma proporção nacional. E a gente tem que valorizar eles. São empresas que empregam pessoas daqui e de fora, que levam o nosso nome, nossa na cidade. Tem outras empresas nesse setor que a gente tem que dar incentivos, dar espaço para que eles possam criar novos produtos. E o Centro Tecnológico, a ideia é essa, que essas empresas possam fortalecer novos produtos, novas empresas e dar oportunidade para os nossos jovens. E assim criar emprego e renda na nossa cidade e essas pessoas possam ficar na nossa cidade. Isso acaba sendo atrelado também a parte da educação, né? Como nós temos o Instituto Federal, que está indo uma batalha para se tornar um campus pleno, onde viram cursos de tecnologia, de inovação também. Tem que ter essa junção de tirar também esses alunos que vão sair com conhecimento técnico, teórico e já inserir no mercado de trabalho aqui em Tupã mesmo, né? Com certeza, com certeza. Até vou citar outro nome de outra universidade, que é a Unesp, né? A Unesp hoje, 60% dos alunos são de Tupã. Ah, mas é ruim porque não vem outras pessoas de fora. Não, o contrário. Essas pessoas estão deixando de sair de Tupã e estão ficando em Tupã, empregados, adquirindo conhecimento. O caso do Instituto Federal, a gente vai poder fazer o contrário. Hoje, com um campus menor de pesquisa, né? Que ainda está para evoluir. Campos avançados. Tem cerca de 300 alunos passando para uma universidade onde a gente possa abrigar até 3 mil alunos. Então, essas pessoas vão poder ficar aqui e, quem sabe, aí no futuro, essas pessoas possam sair daqui, não possam buscar estudos fora. E a gente fazendo essas parcerias com essas universidades, tanto federais, estaduais e particulares da nossa cidade, que já é uma conversa em andamento, né? Já pude conversar com o diretor da Unesp aqui, o Pedro, fazer parceria também com o Marcos Leite, para a gente fazer essa união. Porque, sem a formação, não há emprego, não há renda, não há professor. Então, a nossa intenção, realmente, é contribuir nesse setor, com parceiros e evoluir, realmente, nessa parte. Existem vários empreendedores que empreendem com a cara e com a coragem, como se diz, sem aquele know-how, sem aquela base teórica. E, às vezes, não certo, às vezes, quebra a cara. Tendo esse aporte da educação, a certeza do sucesso é quase 100%, né? Com certeza, com certeza. A gente pode ver ali em Marília, o quanto o Centro Tecnológico de Marília tem dado esse aporte, tanto de formação na área da tecnologia, de instrumentação e também a capacitação para essas pessoas. E fortalecendo. Algumas empresas vão na cara e na coragem, mas precisam de algumas consultorias, alguns suportes, para que elas possam, realmente, caminhar sozinhas e crescerem, trazer emprego e renda para essas pessoas, para essas famílias e cultivar, realmente, essa cultura em nosso município. Tutu, vamos falar um pouquinho de política agora? Você foi eleito pelo PSD, o partido que todos diziam aí nos bastidores políticos que era o grupão da morte, para os vereadores serem eleitos. E, no final da apuração, vocês conseguiram fazer seis cadeiras. A maior bancada na Câmara, sem sombra de dúvidas, a partir de dia 1º de janeiro. Como que você está vendo já a eleição da mesa da Câmara? Já começou nos bastidores políticos as movimentações, os pretensos candidatos? Como é que está essa parte política agora? A gente escuta alguns zums, 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 pelos corredores ali. Não tenho estado efetivamente ainda, mas a gente faz algumas visitações por gabinetes. A gente escuta. É claro que agora já começou uma nova eleição, que é a eleição da mesa, mas eu acredito que os partidos agora devam se unir para indicar pessoas adequadas para o setor. Eu pude redigir o último regimento ali da Câmara, pude participar na construção do regimento. Sei que não é fácil, é muito complicado. Eu creio que tem que estar uma pessoa preparada, experiente no setor ali, para poder conduzir a Câmara Municipal paralelamente com o Poder Executivo, mas com o mesmo objetivo de ajudar a nossa cidade. Às vezes pessoas despreparadas possam conduzir para um lado que não ajude a nossa cidade. Então a gente pede aí consciência para os outros vereadores, a gente vai compor com o nosso partido para saber quais pessoas têm a intenção, se não têm a intenção, para a gente agregar e com certeza colocar uma pessoa que possa conduzir de uma maneira adequada. E até porque esse ano nós tivemos uma renovação bastante grande, né? Nove vereadores novos, vamos colocar assim. Você está entre os novos, mas você já foi vereador por um período, tem uma experiência, mas para o vereador que está chegando de primeira viagem é bastante diferente, né? Assistir as sessões do que participar ativamente das decisões da Câmara. Com certeza, com certeza. A atmosfera ali é diferente, a condução da mesa é diferente, e para quem está ali, compõe o plenário é diferente. Então as pessoas que conduzem a sessão é uma liturgia diferente, e para quem está no plenário é um pouco diferente. Então tem que ter uma certa experiência nesse sentido, né? Junto com o setor jurídico ali da Câmara para poder conduzir. Eu tive ali, eu conheço, sei como funciona. Quando eu era assessor do Cayaoque, pude ensinar os jovens ali do Parlamento Jovem. É um pouco complicado, mas com pessoas experientes ali, com certeza a condução vai ser boa para fazer de Tupã uma cidade, para desenvolver realmente Tupã. Estão colocando pessoas capacitadas ali para poder desenvolver um bom trabalho. Tutu, gostaria de agradecer a você, que tirou um tempinho nessa quinta-feira para falar conosco. Muito obrigado por estar aqui no Portal Mais Tupã. E deixe agora a sua mensagem para a população de Tupã, pelas lentes do Portal Mais Tupã. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no estúdio do Mais Tupã, junto com o Diego e a Mariane. Agradecer pelo convite para a gente expor nossas ideias, né? E principalmente agradecer aqueles que confiaram no nosso trabalho, nas nossas propostas. Confiaram na minha pessoa, mas quando eu digo minha pessoa, tem muitas pessoas por detrás. Tem pessoas que acreditaram, né? Não só a minha família, amigos e aquelas pessoas que levaram a mensagem da pessoa do Israel Tutu, para poder conduzir a nossa cidade, poder ajudar na Câmara Municipal. Louvo muito a Deus pela oportunidade de poder servir a ele, através da Câmara Municipal. Porque a gente costuma falar, o servo que não serve, não serve. Então, eu estou aqui para realmente servir a população de Tupã. O nosso gabinete vai estar aberto para todos, para todos. Não vamos fazer distinção de ninguém, não vamos fazer disparidade de nada, vamos servir a todos. Essa é a nossa missão, isso vai ser o nosso trabalho na Câmara Municipal. Conte com a gente, população, conte com a gente, Tupãense. Então é isso aí. Gostaria de agradecer ao Tutu. Obrigado, Tutu. E a você que esteve conosco também, muito obrigado. Amanhã, já estamos com a entrevista marcada, para as 17 horas, com o Lucas Ratano, que foi eleito vereador, no mesmo partido do Tutu, no PSD. Então amanhã estaremos de volta com mais informações. Portal Mais Tupã. A informação com a qualidade que você precisa.